Em crianças menores, a obliquidade pélvica pode ser causada por uma alteração do tônus, mesmo que a criança não apresente nenhuma outra deformidade. Então, muitas vezes a criança tem uma alteração do tônus e o tônus acaba apresentando um aumento de um dos lados diferente do outro lado, por exemplo. Então, tem uma assimetria nessa apresentação do tônus. E isso leva à obliquidade pélvica, mesmo que a criança ainda não apresente nenhuma deformidade. Aqui eu trouxe esse gráfico de um artigo de 2020, se eu não me engano, onde ele traz as principais causas de obliquidade pélvica por faixa etária. Então, a gente observa que nos primeiros anos de vida, a principal causa de obliquidade pélvica são as causas infrapélvicas, como a gente falou. Então, são as causas que acontecem no quadril, nas alterações do quadril.